Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Jacareí começa agora mais um programa gente em destaque e hoje eu vou conversar com o diretor do filme Steve Sico que foi lançado recentemente aqui em Jacareí, Vini Trash. Bom Vini, obrigado por aceitar o nosso convite da gente em destaque aqui, eu já quero dizer que assisti o seu filme duas vezes, gostei bastante do filme, vamos contar então, destrinchar um pouquinho o Steve Sico, primeiro começando como é que surgiu o nome do personagem, como é que foi essa história? Então foi na verdade um fato meio engraçado né, que foi um cinéfilo, um amigo nosso do grupo, depois de um debate lá do Cine Clube Jacareí e tal, aí ele brincou assim, ele não sabia falar direito o nome do Steve Sico né, então ele falava errado, porque ele se achava um pouco um ator assim conhecido, aí sempre tinha uma brincadeira no grupo que falava que ele parecia com alguém assim, aí ele falava Steve Sico, sei lá, Sico, ele sempre comia uma palavra que ele queria falar na verdade o nome do Steve Sico né, aquele ator que tem filme de ação e tal, tem o Rabin e tudo mais né, aí ele falava errado, aí o pessoal brincava, daí uma vez o Adriano contou esse fato pra mim né, ele falou o nome do Steve Sico errado né, Steve Sico, não sei o que, alguma coisa assim, aí a gente rachou o bico e tal, daí eu fiquei olhando pro Marcel, porque o Marcel tinha uma semelhança até que o cara... Todo mundo do Cine Clube ali né? É, todo mundo do Cine Clube, daí o Marcel tinha uma semelhança, a diferença é que o Marcel é careca e cabeludo né, mas aí eu falei, Marcel vamos fazer uma brincadeira em cima disso, vamos fazer o Steve Sico então né, satirizamos os filmes do Steve Sico, começou mais uma brincadeira mesmo. Quando você já teve essa ideia de fazer o Marcelo Rodrigues né, que é o personagem, já era pra fazer um longa ou você queria fazer um curta ou fazer uma brincadeira só? É, de início a gente só brincando, só deu uma zoeira assim e tal, mas assim, toda a zoeira que o pessoal fazia assim, falou vamos fazer, eu abraçava a ideia, eu acho que era o único que abraçava a ideia mesmo, aí falou vamos fazer uma abertura pro Corro de Gesso de 2009, a gente faz um curta, a gente faz um piloto, se der certo vai pro ar né, aí a gente fez uma brincadeira lá, um piloto, deu certo, o pessoal gostou, acho que combinou com o Marcelo, foi praticamente a primeira... A primeira, acho que a melhor atuação do Marcelo, na produção nossa, ela falou, nossa, acho que tem que, tem que escrever, acho que isso tem que ir adiante, fazer algum, alguma série, alguma coisa, comecei a escrever algumas bobeiras lá, algumas ideias minhas que vinham na cabeça, aí fui prolongando, prolongando, fui escrevendo, deu várias páginas, quando eu fui ver tinha 60 páginas de roteiro, aí foi, putz, dá pra fazer um longa metragem disso, né A hora que eu falei pro pessoal, o pessoal meio que ficou meio assustado, pô, longa metragem, o Cine Club nunca tinha feito longa metragem, a gente já tinha feito curta, documentário A base de vocês eram os curtos, né? É, os curtos, mas assim, eu já tinha feito de tudo, animação, documentário, tudo, o que tava faltando era um longa Eu falei, vamos, vou te meter a cara, vou fazer também E daí, desde o começo das filmagens, que foram, o começo foi em 2009, né? 2009 Até agora, em 2012, como é que foi esse processo todo? Estou falando sobre dinheiro, conseguir patrocínio, ajuda do pessoal, como é que foi pra você montar toda essa estrutura? É, então, de início, era muito complicado, porque você apresentava a ideia de estar fazendo um longa em Jacareí, o pessoal nunca levou a sério É uma cidade que sempre teve foco principal, teatro, literatura, né, e tudo mais O mundo é totalmente rodado em Jacareí Totalmente rodado em Jacareí, que a gente queria fazer questão, né? Eu, assim, como eu fiz turismo, eu gosto muito de mostrar um pouco de Jacareí e tudo mais Então, eu queria fazer questão que fosse rodado em Jacareí, né? Aí, a gente começava a gravar algumas coisas com os amigos, porque era difícil arrumar gente A gente não pagava cachê nem nada, era tudo participação voluntária das pessoas, né? Então, era meio complicado o pessoal aceitar Quando a gente tava gravando na rua, o pessoal já achava que a gente tava fazendo teatro, não era cinema Nunca era cinema Aí, estão tirando foto do pessoal do teatro, alguma coisa assim E as filmagens foram feitas com uma câmera fotográfica? É, uma câmera Sony, bem simplesinha, daquelas Cyber Shot mesmo, bem simples, né? Porque é o recurso que a gente tinha em mãos mesmo pra fazer, mas era uma câmera que tinha uma qualidade boa até pra... É, e as filmagens ficaram boas Isso, e na edição a gente ainda tenta dar uma melhorada, né? Mas, assim, no começo, de 2009 pra 2010, teve essa dificuldade mesmo, né? De mostrar que o trabalho deixou de ser um hobby pra ser uma coisa mais séria, né? Apoio que a gente teve era, tipo, amigos ou parceiros que cedessem locações pra gente e tudo mais, né? É, dinheiro do próprio bolso, amigos investindo, né? Vamos, a gente precisa comprar isso, figurino é isso, vamos investir, vamos fazer pra ficar... Seguir a linha do roteiro, né? Tudo mais Mas, assim, a dificuldade foi essa inicial, né? Acho que depois de 2010 pra 2010, final de 2010 pra 2011, o pessoal foi vendo que tava dando uma outra cara O pessoal, acho que começou a ver a gente nas gravações, foi vendo que o trabalho era mais sério Olhar com outros olhos Tirava, fazer um registro de fotos de Nova Valpa, com helicóptero, no shopping Daí o pessoal foi vendo que era um trabalho mais sério Trabalho profissional Profissional, praticamente Viam lá na locação, tiravam foto pra estudar o tipo de efeito ali, de luz, tudo direitinho É, a gente começou a montar equipe, a gente, acho que nunca trabalhou com uma equipe tão grande Uma longa metragem Quantas pessoas foram? A gente teve três fases, né? A primeira começou com praticamente seis pessoas Aí foi, depois, a segunda ainda continuou com seis, só que fez uma troca de algumas pessoas, né? Que não puderam continuar na equipe Já na última, a gente já tinha dez pessoas participando, né? Então, foi aumentando Mas a gente dividiu entre continuista, né? Assistente de direção, né? Diretor de fotografia Então, você foi, enquanto você vai falando, a gente vai exibindo algumas imagens do filme E pra gente poder conhecer também mais o Steve Sico E você assinou tanto a direção, como o roteiro também do filme Você escreveu sozinho o roteiro O roteiro, sim A ideia, assim, o argumento, né? A ideia surgiu entre eu e o Adriano Discutindo como seria O que que seria Seria um policial, seria um agente secreto Aí a gente foi discutindo a ideia E eu, depois, a partir dessa ideia do argumento, fui montando o que seria, né? E as ideias foram vindo, fui colocando no papel e tal, né? Só que, de inicial, foi um filme trash A intenção era ser um filme trash Mas acho que, conforme o tempo, a gente foi aprendendo Acho que, na prática, a gente vai aprendendo, né? A gente foi aprendendo Fui fazendo alguns cursos Cursos de roteiro, né? Fiz umas oficinas de cinema, né? Então, a gente foi aprendendo Foi evoluindo Hoje, o pessoal assiste e nem diz que é um film trash Diz que é uma comédia, né? Uma sátira de filmes de ação Uma sátira aos filmes do Steven Seagal Do Steven Seagal Com participação do Chuck Norris É, ué Também tem Faz uma ponta ali Faz uma pontinha, né? Porque ele é o pupilo do Chuck Norris Ele foi treinado por Chuck Norris Fala um pouquinho sobre o enredo do filme Como é que é a história? Conta um pouquinho como é que é essa trajetória do Steve Seagal Então, o Steve Seagal, ele é um policial, né? Steve Seagal, né? É, foi errado A gente confunde O Steve Seagal, então, é um policial, né? Que atua na cidade de Jack Town Já creia, é fictícia, né? E aí ele trabalha num departamento de polícia de Jack Town Só que ele só trabalha fazendo rondo Essa ronda cotidiana de policial, né? Pegar marginalzinho de rua Drogadilho, sei o que lá e tal Só que ele não quer isso pra vida dele, né? Ele quer tiroteio, ele quer pegar bandido mesmo Ele quer ação, ele quer explosão Ele quer o perigo Ele quer aquela coisa Aquele glamour do cinema Explosão e tudo mais Aí acontece um acidente, né? Que ele se envolve numa perseguição Que não era nem pra ele estar envolvido E por causa disso acaba acontecendo um acidente Nessa perseguição Ele pode contar tudo pro pessoal É, o pessoal tem que assistir o filme, né? Mas a partir daí ele é demitido do departamento Ele é culpado por esse acidente, né? E ele quer ir atrás desse culpado Ele quer entender também o que aconteceu e tudo mais Tem uma organização que é a CIE Central de Inteligência e Esplonagem Que contrata o tal Steve Sico Por causa do excelente currículo dele e tudo mais E chama ele pra trabalhar Ele tá desempregado Foi demitido, né? Do departamento de polícia Então ele vai Acaba virando um agente secreto E a partir daí ele vai Evoluindo Vai aprendendo também como ser um agente secreto E a missão dele Nessa agência, né? Que é a CIE É pegar um terrorista Que veio pra detectar um disfarçado É o terrorista Pepe Oligueri Que ele tá na posse de uma maleta misteriosa Ele sempre tá carregando essa maleta e tal Que nunca é revelado o que tem dentro Só no final que o pessoal vai ver o que é É que é uma surpresa, né? Mas então a missão dele é capturar esse terrorista Então a trama é mais ou menos Então o filme todo ele fica correndo atrás do Oligueri Do Oligueri Lógico que o filme todo é bom Que eu gostei do filme todo Mas as cenas que eu mais gostei Foram as da participação do promotor de justiça José Luiz Bednarski Que ele foi um achado pro seu filme Que ele até caiu no meio de paraquedas Que era uma outra pessoa que ficava no papel E depois ele acabou entrando Como é que foi pra vocês convencerem o Bednarski Que ia participar do filme? Conta como é que foi isso aí É, então O Bednarski foi assim Eu sempre conheci ele de vista Eu sabia que ele gostava de cinema Sempre frequentava as sessões do cineclube Mas nunca tinha conversado com ele Não tinha amizade com ele Mas eu sabia que era uma figura pública Uma autoridade e tal Aí eu não sei Eu dei uma louca assim Pô, o Bednarski como Antes tinha outra pessoa Mas não estava legal Eu achei que tinha que ter uma pessoa mais de cara Um perfil de chefe Aí eu ficava analisando Pô, o Bednarski é um chefe Será que se eu mandar o roteiro pra ele Será que ele não topa fazer? Ele que é um cara que gosta de cinema Aí eu mandei Peguei o e-mail dele e mandei Eu não esperava uma resposta tão imediata dele Ele enviou, retornou o e-mail pra mim E falou assim Na hora, vamos fazer esse filme Se você quiser Eu cedo as locações da promotoria pra você Não tinha mais essa ainda É, porque a gente gravava na rodoviária Na antiga rodoviária Na parte de cima Lá era a ceia Então, o cenário era muito trash Era muito, sabe E eu acho que ele deu outra cara Até acedendo as locações lá Daí, pô, daí que eu Ficou mais sério Ficou mais sério o negócio A partir que entrou a participação do promotor Ficou mais sério o negócio Aí ele decorou as falas Praticamente não só dele De todo mundo Ele leu o filme Entendeu o filme Ele que não é nem ator profissional Nem nada Mas ele acho que ele fez Um pouco o trabalho dele de chefe Então, caiu legal com ele E daí surgiu a amizade também Conforme nos bastidores mesmo A gente se tornou muito amigos E ele acabou também sendo Um produtor até executivo Deu muita força pra gente As locações Tanto da Lavalpa E o helicóptero Que ele arrumou Tem uma cena de helicóptero Ele que deu uma força Ele que arrumou isso pra gente Com os contatos Isso que é importante falar Porque você escreveu o roteiro todo Já com o helicóptero Não sabendo se ia conseguir o helicóptero depois Porque você bem podia Ah, é difícil conseguir Então vou procurar outra coisa mais fácil É, eu não descartei a cena do helicóptero Porque eu acho que de cena de ação Poderia ter, né Um helicóptero, alguma coisa Eu poderia fazer isso em edição Poderia fazer em animação Sei lá Eu ia fazer de alguma forma, né Só que se também não rolasse Eu podia improvisar Ah, ao invés de um helicóptero explodindo Poderia colocar um carro explodindo Não sei Aí o Bergenais que leu Ele falou Nossa, eu vi que tem cena de helicóptero Eu falei É, a gente tá querendo fazer E foi ele que conseguiu É, ele não falou que ia conseguir Ele só leu no roteiro Falou Interessante, né Aí depois de um tempo Ele me liga e fala Arrumei o helicóptero Aí eu falei Como assim? É pra agora Vem aqui na Lavalpa E tal Vai ter uma chegada de um helicóptero Você faz o registro da chegada Aí eu falei Pô, só que não precisava só de mim Precisava do Adriano também, né O Adriano que faz o PP Oligueri Então eu tive que ligar Pra eu arrumei E ele trabalha no site Teve que sair Matar o serviço Pra fazer essa cena do helicóptero Eu falei Adriano, olha O Bergenais arrumou um helicóptero Pra gente fazer a cena E a cena final Interessante que a gente começou Do final já Mas ficou interessante A gente fez lá Tudo deu tudo certinho E fizemos o registro Da chegada do helicóptero Fizemos a cena Tudo lá na Lavalpa E a gente acabou fechando Já pra todas as outras Locações finais Serem lá Vamos falar um pouquinho Agora sobre a estrutura Do filme Fala um pouquinho Das locações Teve a promotoria O de Bergenais que fica A Lavalpa Eu vi também Que teve cenas ali Na parte No centro da cidade Também teve algumas cenas Isso Fala um pouquinho Da estrutura E também no material Que vocês usaram De câmera Figurino Como é que foi Pra conseguir tudo É, então As locações Eu queria fazer a questão De ser bem no centro E mostrar as partes Marcantes da cidade Tipo As turísticas da cidade Então Tem praça do Rosário Tem a Conte Frontin Isso É interessante Até que a gente Interniza um pouco A cidade Porque hoje em dia Tem muita coisa Que já não existe Por exemplo A fonte Do Conte Frontin Não tem mais A gente usou Na época que tinha Na época A gente gravou Na rodoviária Na época que era A rodoviária Porque agora tem a nova Então a gente Eterniza um pouco O Jacarei Então a gente fez Dentro do museu Fez na Fundação Cultural Ali Na antilicitação Na parte interior Fez na promotoria Conseguimos Dentro do shopping Do Jacarei Do elevador Do elevador Fizemos cena Na ponte Depois A gente fez Fiz na Laval Pouca gente conhece Fizemos também Pegando quase Ali Depois de São João Quase indo A estrada Que vai pra Guararema Fizemos alguma cena Ali também Fizemos Que mais Também ali No hotel Hotel Fazenda Na aldeia do Vale Também fizemos A cena final Então a gente Mostra bastante Algumas partes Que pouca gente Conhece E que o pessoal Também já está acostumado Aqui de Jacarei E a intenção Era sempre Divulgar Jacarei Com esse filme Mostrar Só que esse filme Quem é de Jacarei Sabe Tem uma cena Que o Boris Travins Está passando Pela ponte E já está saindo No Praça do Rosário Então o pessoal Sabe que É do outro lado O shopping Por exemplo O cara Entra O Boris Travins Entra no elevador Leva Uma demora Para subir No segundo andar E o Steve Sico Alcança Subindo as escadas Todo mundo De Jacarei Sabe Que o shopping Não tem como Fazer isso Mas quem é de fora Não vai entender Não conhece a cidade Então eles vão achar Que o shopping De Jacarei É imenso É imenso Tem uma cena Também interessante Que a gente fez Que é no Antigo prédio Da 8FM O Trade Center Que a gente gostou Do nome Acho que tinha tudo A ver com terrorismo Tem uma explosão Tem uma explosão E a gente também Conseguiu as locações Lá dentro Isso também foi Berdinás Conseguiu A mulher dele A Renata Berdinás Trabalha lá E conhecia o síndico Falou com o síndico E o síndico liberou Fizemos a cena lá também Que ficou muito bacana Então Acho que é um filme De Jacarei Mostra bastante Essa ideia E em relação Ao equipamento Que você perguntou É equipamento Assim Era minha própria câmera Essa câmera Bem simples Amadora Fotográfica Ela é mais feita Para foto Do que filmagem Mas ela tem Tinha uma boa qualidade E Tripézinho Simples E Rebatedor De luz De luz Mas isso Boom Dificilmente Não usava um boom Direcional Para captação de áudio Depois que eu vi Que a minha câmera Captava um áudio legal Até Eu descartei o boom E ficamos Para até agilizar Na edição Isso também Bom Vinho Então A gente vai para um rápido Intervalo Do nosso programa O programa A gente destaca Então volta daqui a pouco Até já Voltamos com o programa Gente em destaque Aqui pela TV Câmara Jacarei Hoje eu estou conversando Com o Vini Trash Diretor e roteirista Do longa metragem Steve Siku Bom Vini A gente falando para o meu bloco Um pouquinho sobre o filme em geral Vamos falar um pouquinho Sobre a sua Sua trajetória como cineasta Quanto tempo já que você se interessa Por cinema Desde pequeno Como é que você começou a se interessar Então O meu pai O meu pai assim Ele começou fazendo um casamento Fazer Fazer a filmagem de casamento E editar Na verdade eu via Eu gostava Eu achava legal Isso que ele fazia Só que eu nunca me interessei Por fazer a filmagem Eu gostava de cinema Sempre gostei um pouco De filme B Filme Trash Comecei a ter Depois um interesse Por cinema independente Mas até então Até antes de entrar Para o Cine Clube Que foi através de um convite Aí que eu comecei A me interessar mesmo Em produção Aí era um projeto Que exibia filmes Trash Só que também produzia E até então Mas o projeto Nunca tinha feito nenhum filme E tal Então eu que fui Praticamente o pioneiro Que falei Vamos fazer Acho que está na hora De a gente fazer um curto E tudo mais A gente fez um curto Chamado O Serial Killer Que até o Dario O Dario Burro Participava Na época ele fez parte Do projeto Então a gente começou A conhecer curto E daí foi Não paramos mais Comecei a produzir Comecei a me interessar Comecei a fazer curso Tudo mais Por enquanto Eu ainda não fiz nem faculdade Nada Mas pretendo Um dia Estar fazendo Uma faculdade de audiovisual Mas o meu interesse Começou assim Começou meio É paixão mesmo Acho que uma coisa Que surgiu do convite E você tem diretores de cinema Que você tem como referência Que você mais goste Ou não Você não se espelha em ninguém É assim É referente a filme B Filme Trash Tem o Ed Wood Que ele foi praticamente O rei dos filmes Bs Considerado o pior diretor É o pior diretor Mas ele assim Ele fazia os filmes dele Ele ia em igreja Pedir dinheiro emprestado Para ajudar Financiar Fazer eventos Para poder Ter o dinheiro Para poder fazer o filme dele Ele abugava galpão Sem ter o dinheiro Para pagar Ele era expulso Das locações Porque não tinha Usava ao menos O material de um filme Para cinco filmes Diferentes dele de novo É Até o Tim Burton Fez um filme bacana Com o Johnny Bap dele Da vida Uma biografia Eu achei muito interessante Mas assim É entre esses diretores Então Tim Burton Também gosta muito Do trabalho dele E tem o Quentin Tarantino Acho que faz Uns trabalhos legais Ele agora Está fazendo com O Robert Rodrigo Uma coisa bem Um Thresh intencional Que é o que eu gosto Não é aquele Thresh Que você está fazendo É Thresh porque Você não tem condição Ou você está aprendendo Não Ele faz intencional Porque É como se fosse Um estilo Então acho que É o que mais Me espelha Um pouco Assim E um da O filme O Steve Sico Também tem um Making of Que está no Youtube Para quem quiser assistir Isso Making of E nesse você fala Esse making of Falando sobre A precariedade De recursos Do material Das armas Que você usou Para fazer o Steve Sico Que Foram armas Que foram revezadas Entre os personagens É isso? Isso É As armas Assim A gente não sabia Também estava no roteiro Mas assim Sempre ia ser usadas Umas armas de brinquedo Pistolas Que a gente tinha Já disponível Só que daí Eu fiquei vendo Para dar uma escara De filme de ação A gente tinha que ter Umas metralhadoras Alguma coisa Arma real Ia ser difícil A gente arrumar Mas então A gente conseguiu Eu fiz uma pesquisa Na internet E achei algumas armas De brinquedo Aí eu fui Comprei uma E fiz um teste Pintei ela E assim Pô Achei que ficou Quase real Dá para Dá para enganar Um pouco Aí eu Busquei ajuda Para a gente Comprar mais Um amigo meu Que faz Diretor de fotografia O Rafael Veiga Ele comprou uma Ajudou a comprar uma Aí ele Pô Legal Tem duas Agora Pedi mais duas Para o Birdnars Tenta começar a ajudar Mais uma Santo Birdnars Santo Birdnars Aí arrumou Mais duas Para a gente Quatro Legal Pelo menos Quatro em cena A gente A gente pode usar E tal Mas assim Às vezes Era o Steve Ciclo E a parceira dele Sabrela Montez Usando arma Aí tinha dois Terroristas Falei Pô Vai ficar só dois Terroristas Aí a gente usava Revezava Então quatro Usava Depois Matava dois Terroristas E trava mais dois A gente prestava Para ele Ia sempre Revezando Por causa Que era limitado Só tinha quatro Armas Para a gente usar Que eram A metralhadora As outras Eram pistolas E tal Mas Por causa do orçamento A gente teve que comprar Apenas quatro Mas acabou dando certo E o elenco todo Do filme São O elenco É elenco de amigos Que você foi Juntando ali Para pegar Inicialmente sim Foram Elenco de amigos A maioria Cineclube Jacarei Como também Na época Que estava produzindo Era um filme Do Cineclube Então a gente fez Também Focamos É um Entrar todo mundo Do projeto Então todo mundo Participou Daí A gente arrumou Também Apoio Depois de algumas Pessoas que fazem Teatro Eram poucas Mas A gente acabou Chamando Fizemos esse convite Para participar O pessoal também Nunca Não tem muita Experiência Em participar Com atuação No cinema Então para eles Também era interessante Estar participando Com a gente Então Mas começou assim Depois a gente Foi conseguindo Figuração Com todo mundo Do teatro O pessoal do teatro Foi vendo Que era um trabalho Legal mesmo E o pessoal Foi participando Foi crescendo Dessa forma Mas começou Com os amigos E por falar Nessas filmagens Que você fez Como é que foi Para você filmar No centro da cidade Tendo que lidar Com a população Ali Tem uma cena Por exemplo Do ponto de ônibus Que é uma perseguição Do Se não me engano Do Boris Como eu estive Cinco atrás Que vocês passam No ponto de ônibus E tem umas pessoas Sentadas ali Como é que foi Para você convencer Ali E falar Que é Espero um pouquinho Que vai ter uma filmagem Agora Com armas Para o pessoal Não pensar Que era um assalto É então A gente assim A gente não costuma A avisar nada A gente sai gravando Que também é legal Ver a reação Entendeu Mas como era arma A gente tinha uma cena Com o cara armado Muita gente Por eu usar Uma câmera fotógrafa Acho que eu sou um repórter Registrando Um bandido Por algum jornal Então eu falo Não é melhor avisar E tudo mais Daí eu avisei Então a população Só que a gente conseguiu O apoio Através do Birdnice O apoio da polícia Para dar um suporte Para a gente Por ser uma cena Para ninguém Alertar a polícia E também a gente Não botar risco De vida de ninguém Tanto dos atores E das pessoas Que estavam vendo Então a polícia Deu apoio Ficou perto da gente Dando suporte Então eu acho que isso Já deixou a pessoa Mais de boa Sossegada Mas eu sempre passava Por exemplo No ponto de ônibus Eu passei avisando Olha o pessoal Vai ter uma gravação aqui Que a gente está fazendo Um filme Então vai passar um carro Correndo com a arma Vocês podem ficar tranquilos Que não vai acontecer nada Tanto que no filme Você vê o pessoal É só onde Eles olham Tipo É normal Quando vocês Os jacareiros Então o pessoal Não dá muita bola Mas eu nunca Eu não sou muito De avisar não Mas teve uma dessas Que você não avisou E o pessoal Teve Uma cena específica Do Steve Ciclo Teve No shopping No shopping A gente chegou No dono do shopping Falou Eu preciso fazer Uma cena armada No shopping Aí eu achei Que ele ia ficar Meio assim E tal Ele falou Tranquilo Pode fazer Pô legal Daí ele falou Mas assim Tem que avisar Tem que deixar avisado Porque o pessoal Pode acionar a polícia Alguma coisa Ficar com medo Do mesmo Daí ele falou Eu aviso As lojas E o aviso Seguranças Aí qualquer coisa Eles avisam Quem entrar no shopping Tudo mais O pessoal Que estava ali Na mesa Comendo Não sabia de nada Então a gente Era para botar Aquilo lá De figurantes Mas não conseguimos Pra você ver Como é difícil Sem dinheiro Mas ali A maioria Era figurantes Teve alguns Lá que estavam Comendo mesmo Era gente Que estava Dando uma passeada De um shopping E estava sentado Não sabia nem O que estava acontecendo Aí o que eu fiz Eu pedi também Para ser avisado Na mesa Para chegar Ó a gente Está gravando Vai ter uma cena Com arma E tal Você pode ficar Tranquilo É só uma gravação Mas teve cenas De uma Até uma senhora Que chegou Assim para o segurança O que está acontecendo Tem um cara armado Lá embaixo Vocês não estão fazendo nada Aí o segurança Até falou Sim senhoras Acho que tivesse Alguém armado Aqui Eu ia ficar parado Daí ele explicou Era uma gravação Mas aconteceu Uma ou duas vezes Acho que tem até uma cena Que o Boris desce Da escada rolante E o Steve Vai atrás Tem uma mulher Que volta Ela não sabia O que estava acontecendo Ela ficou com medo Ela viu um barbudão Correndo Um cara Descendo correndo Ninguém desce Da escada rolante Correndo Aí ela ficou com medo Ela voltou E falou com segurança Isso nem é uma verdade Acho que é o mais realista Possível E o Steve Foi lançado Dia 2 de setembro Na sala Mário Lago A sala ficou lotada Ali E você agora O que você pretende Nesse filme Do Steve 5 Você quer ir para festivais Vai lançar ele Mais outros lugares Em Jacareí O que você vai fazer agora? A gente está divulgando Em festivais Por enquanto Não está tendo muitos Relacionados com longa-metragem Mas a gente está enviando Por enquanto A gente não está enviando Festivais internacionais Por causa que a gente tem que legendar E tal E a gente vai A partir do ano que vem Buscar recursos também Para eles E patrocínio Para poder estar legendando Esses filmes Mas a gente está enviando Em cineclubes Em amostras A gente está enviando Para todo o Brasil Esse ano ainda A gente vai exibir Lá no cineclubes É do Cachão Então a gente já conseguiu Fechar uma amostra lá E assim A gente está Querendo mostrar Um pouco do nosso trabalho Um trabalho aqui O primeiro longa-metragem Independente De Jacareí Você vai exibir também Em escolas aqui da cidade? Isso A gente está com um projeto Também de exibir Não só em escolas Mas em alguns bairros também Não sei se vai ser possível Para esse ano Mas até o ano que vem A gente vai Estar fazendo essa amostra E assim A gente vai estar divulgando Durante o ano Um bom tempo Esse filme A gente está vendendo Um DVD também A venda está legal O pessoal está comprando Está gostando Então a repercussão está legal Está bacana E você já tem planos Para fazer o filme? Outro filme de estilo e cinco Uma estilo e cinco dois A missão? É Ou fazer um outro longa Com outra longa-metragem Com outra ideia? Então eu estou produzindo Já meu segundo longa Está quase Praticamente fase final Já É um pouco Ele está um pouco Até mais fácil de produzir Agora Depois que você Pega a prática Depois que você já tem Pronto Faz o contato Com muita gente O segundo fica até mais fácil O Bednars Participou do segundo? No segundo não Mas no meu terceiro Ele vai participar Que eu já falei com ele Mas assim Eu já tenho um projeto Para mais dois longa-metragens Para fazer Se possível Até 2013 terminar Já está eles prontos Mas o pessoal está pedindo Menos estilo e cinco dois Mas assim É que dá Filme de ação Acho que dá mais trabalho Eu estou fazendo um de terror É muito mais fácil Esse que você está fazendo O longa é de terror É mistura terror com romance Pode contar o que é a história mesmo? É sobre uma lenda indígena Sobre a lenda da Yandara Com um índio Munguabe Eles tinham um romance Só que o cacique Só que o cacique da tribo O pai da Yandara Proibir esse namoro E manda matar Munguabe Só que o Munguabe Também é um feiticeiro Ele morre e amaldiçoa o local E a única forma De depois da morte dele É aprisionar essa maldição É enterrando Os restos mortais No local Ali num túmulo sagrado E diz uma lenda indígena Que todo É todo túmulo violado A maldição é libertada Então vai um cientista lá Que está pesquisando sobre a lenda E ele viola esse túmulo Então a maldição começa a perseguir ele E todo mundo que ele Começa a fazer contato É um filme bem inspirado Em filme de terror japonês Esse negócio com o fantasma Aparições de fantasma Já tem alguma previsão de estreia? Alguma coisa? Acho que Então Conforme por causa Do Steve Sik A gente teve que parar um pouco Por causa da divulgação Mas acho que até o ano que vem Em 2003 A gente já com certeza finaliza Está faltando Acho que a gente já tem Uns 30 minutos já De gravado, editado Então falta praticamente pouco Porque a segunda Um cine tem que Um longa-metragem A partir de 70 minutos Ou seja 70 minutos e um segundo Já é um longa-metragem Então esse vai ser até Mais curto Porque o Steve Sik Tem um tempo a mais 110 minutos mais ou menos Uma hora e 48 Contando com os créditos Mas esse vai ser bem curto Mas o pessoal está querendo O meu Steve Sik2 Eu estou bolando já Algum argumento Se possível a gente for gravar Mas a gente busca Apoio e patrocínio Acho que depois desse primeiro Vamos ver se a gente consegue É, agora vai ficar mais fácil Teoricamente Fica mais fácil Isso Mas a gente quer mostrar Que Jacareí também é uma cidade De cinema É perto de tudo É perto do litoral É perto de São Paulo O acesso é fácil É O acesso é fácil E para quem quiser comprar o DVD Este discípulo Tem que ligar para onde? Mandar e-mail para você? Então pode acessar o site Da V Produções Que é www.vproducoins Sentiu esse cedilho? Então é www.vproducoins.tk E ou mandar um e-mail para a gente Que é o vproducoins Vproducoins Arroba live.com.br Tá certo Bom, Vini Queria agradecer a sua participação A gente em destaque Parabéns pelo Steve Sik2 Eu que agradeço E agora a gente está guardando Esse de terror Que já tem o nome o filme? Yandara 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 E o Steve Sik2 A missão É Vamos ver se a gente consegue Obrigado pela sua entrevista Eu que agradeço O programa a gente em destaque Fica por aqui A gente volta numa próxima oportunidade Até lá E aí E aí